Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área em mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando e questionando os códigos da sociedade para criar um estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E a convidada de hoje é a Thalita Falkemer, uma grande amiga minha da minha vida passada, quando eu trabalhava na L'Oreal, a gente fez mestrado juntos na França, trabalhamos lá em Paris, depois, aqui no Brasil também tivemos aí alguns anos que trabalham juntos, ela é uma excelente profissional, uma líder aí na área de RH, que resolveu, mesmo tendo muito sucesso, reconhecimento, estando com a vida redondassa nos moldes aí que a sociedade considera sucesso, ela resolveu tirar um ano sabático em 2018, está no sétimo mês dessa bela aventura, onde ela pôde se conhecer melhor, viver experiências únicas e mudar uma série aí de conceitos que ela tinha sobre a relação dela com o trabalho e com a vida. Eu não tenho dúvida que você vai se inspirar bastante com a história da Thalita e com todos os seus insights e aprendizados aí nesses últimos meses, com pé na estrada pela América Latina. E como vocês vão perceber, a Thalita está no Chile, está precisando fazer uma viagem pelo deserto até a Bolívia, então a conexão não estava tão boa, tinha os barulhinhos ali de obra atrás e tal, mas com certeza a mensagem está clara e eu tenho certeza que você vai curtir esse bate-papo. Mas antes de ir para a conversa, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve aí no podcast, porque assim você vai contribuir para a gente levar essa mensagem para ainda mais pessoas e também não perder nenhuma futura edição. Então, sem mais delongas, bora pro top! Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks. Hoje eu tenho o prazerzaço de estar com a minha irmã e parceira aí, ex-L'Oreal, né? A gente trabalhou muitos anos, França, Brasil. Então, Thalita Falcânia, muito bem-vinda aqui ao Lifehacker Talks. Obrigada! Super feliz de estar aqui. Cara, incrível! Então, ó, vamos bater esse papo bom, que eu sei que você tem muita novidade para compartilhar com a galera nesses últimos meses aí, né, de transição, de reviravolta na carreira. Mas antes de falar o que você faz, né, o que você vem trazendo aí de experiência nesses últimos anos, compartilhe para a gente quais são as suas paixões na vida. Minha paixão na vida é viajar. Eu digo que eu sou apaixonada pelo horizonte. Se eu não ver o horizonte ali na frente, quase que me dá uma claustrofobia. Então, desde jovenzinho, algo que eu sempre, sempre fiz. Estou apaixonada por arte. Eu consigo ficar cinco horas no museu e ser expulsa do museu quando o museu fecha. É um negócio que me revigora muito, muito, muito. E agora uma nova paixão é aprender a cozinhar. Então, eu estou nos países também que eu estou viajando e descobrindo um pouco dos sabores locais. Excelente! Muito bom, muito bom! E se você cruzando na rua aí, vamos dizer que a mãe da Ioana, nossa amiga aí, da L'Oreal também, vai e te pergunta, Thalita, quanto tempo? O que você está fazendo da vida? O que você responde para ela? Eu respondo que eu estou aprendendo a viver. Eu estou no momento de rever como eu vivo e o que eu faço e estou desfrutando da vida de uma maneira que eu nunca fiz antes. E, assim, estou no sabático, então não trabalhando, mas o que eu acho que eu estou fazendo é aprendendo a viver, com certeza. Excelente! Muito bom! Então, agora você está já há quanto tempo no sabático? São sete meses. Sete meses. Sete meses. Conta um pouquinho para a galera como foi essa decisão, né? Conta, fala um pouquinho da sua história de carreira e como que você chegou a essa decisão, há sete meses atrás, para se lançar aí no aprendizado de vida. Eu sempre achei incrível quem fazia sabático. Sempre que eu viajava e cruzava com alguém, eu achava lindo, mas eu sempre achei que era um negócio para europeus, que não podia ser para mim, né? Que eu era brasileira e tal, era só quem ganha em euro que conseguia fazer esse negócio. E eu estava completando e terminando um ciclo de dez anos de vida profissional, né? Então, fechando essa primeira parte do ciclo aqui, é de muito investimento, muita incerteza, né? Eu fui por muitos caminhos diferentes, investi muita, muita energia no trabalho, e a partir de um momento eu comecei a falar o que eu realmente quero da vida, o que é importante para mim trabalhando, que pessoa eu quero ser também no trabalho. E a conclusão que tinha muitas coisas que eu não tinha conseguido ainda aprender, né? No que eu queria ser como profissional. E estava terminando daí um ciclo, um job no trabalho, que durou mais ou menos uns seis anos, e comecei a conversar com a L'Oreal de quais seriam os próximos passos. E eu estava apaixonada pela América Latina, estava fazendo um curso no Chile, estava apaixonada pela América Latina. O que eu conversei com eles é, ah, então eu quero um job na América Latina. Eles falaram, beleza, isso era 2017. Eles falaram, beleza, em 2018 não é possível, mas em 2019 talvez seja possível. Então você espera aí no seu job, até 2019, daí você vai. Eu falei, gente, o que eu vou ficar esperando? Eu aprendi tudo o que eu tinha que aprender nesse job, queria muito a América Latina, tinha um dinheiro guardado, eu não tinha sonho, desejo de comprar carro, comprar apartamento, comprar essas coisas, e finalmente o quebra-cabeça se juntou quando eles falaram, não, em 2018 não, só em 2019. Eu falei, ah, então em 2018 eu vou viajar e vou viajar pela América Latina. Então foi construindo o meu sabático para conhecer os países da América Latina. Excelente. Cara, e como que foi esse planejamento? Assim, você falou que era a América Latina. Tá, então eu vou ficar quanto tempo, aonde, como, que tipo de atividades eu vou fazer, que eu sei que você teve, principalmente no início, né, de um sabático, quando a gente sai de uma mentalidade de carreira corporativa, alta performance, produtividade, a gente vai com uma cabeça muito de produção, né? O que que eu vou tirar desse sabático, né? O que que eu vou viver com um sabático, né? É normal ter esse reflexo. Eu imagino que você viveu coisas parecidas, assim, diálogos internos. Conta como que foi o planejamento, assim, com a cabeça corporativa, e como que foi a experiência nos primeiros meses, essa autodescoberta aí ao longo do caminho. E essa é uma pergunta muito legal, porque tem uma aprendizagem muito incrível, e muito profunda que eu tive com isso. Então, pra planejar o sabático, eu fiz o meu checklist de todos os lugares que eu queria ver, todas as coisas que eu queria fazer, coloquei tudo numa planilha, numa planilha gigante. Passava o final de semana inteiro fazendo essa planilha, e fiz o roteiro horário, anti-horário, fugindo de furacão, fugindo de época de chuva, etc. Nossa, passei anos... Anos, passei muito tempo planejando isso pra ter o roteiro perfeito, né? E, além disso, eu me dei uma temática, que era de entrar em coisas fora do meu ambiente mais corporativo, mais racional, então, ir pra um lado super corporal, então, de aprender a fazer aula de salsa em Cuba, fazer aula de yoga no Guatemala, fazer curso de culinária super intensivo no Peru, então, de ter essas experiências mais corporais, corporais, assim, né? Fora do meu... do meu... do meu lugar de conforto. E foi muito... esses desejos são incríveis, então, realmente, eu fiz muitas aulas de dança em Cuba, fiz um retiro de yoga no Guatemala, que foi incrível, mas, a partir de um determinado momento, eu me vi tendo que viajar, porque tinha uma coisa escrita na planilha e não porque eu queria viajar, o que eu queria é me mudar e ir pra outro lugar, e percebi, foi um insight, assim, que eu tinha criado toda uma narrativa que era muito legal, uma história muito legal de coisas que eu queria fazer e que foram muito legais, não é que não foram legais, mas que eu tinha criado isso meio que pra justificar ter um resultado, ou ter um ano produtivo, ou ter algo que resultasse desse ano sabático, como se tinha ideia em mim, como se eu não pudesse simplesmente não fazer nada, como se não fosse justificável simplesmente seguir o que eu quero e viajar, etc. Então, foram acontecendo coisas que eu implodi a planilha, a planilha sumiu, desapareceu, e eu passei a não planejar muito pra frente. Então, teve algumas coisas que tiveram que mudar, uma delas é, eu tive que abandonar a ideia de ver tudo, e entrar mais num ritmo de aquilo que eu tô vendo é exatamente o que eu preciso ver, a experiência que eu preciso ter, então essa é uma coisa que aconteceu, e segundo, viver essa liberdade de não ter planos. Muito bom. Então, foi muito legal. Excelente. Isso é um ponto muito forte hoje na sociedade, essa questão da culpa pelo ósseo, né? A gente tem uma culpa de não fazer nada ou ter um momento de simplesmente ficar tranquilo sem estar produzindo. Eu já me peguei algumas vezes assim porque eu tento otimizar tudo na minha vida, né? Eu acordo, já boto podcast, já vou fazer as coisas e sair dali. A cada 10 minutos pra mim, eu vejo a oportunidade de fazer algo produtivo ou ler alguma coisa ali, um artigo, ouvir um vídeo e acelera aqui e tal. Mas, às vezes, o que eu tenho me forçado muito é parar tudo e ter um momento pra não fazer nada, não pensar estratégicamente nada, não fazer visualização. A meditação me ajuda muito, né? Os 20 a 40 minutos diários é um momento assim, né? Que eu desconecto de tudo. Mas ter outros momentos, uma caminhada sem podcast, sem porra nenhuma, simplesmente mindful, né? Apreciando o local e deixando esse inconsciente trabalhar coisas que nem tem um livro lá, o Ócio Criativo, né? Que fala muito dessa questão de como a gente precisa de momentos de desconexão pra que dê espaço pra criatividade surgir lá dentro. E, infelizmente, nessa nossa sociedade altamente capitalista, performance-oriented e tal, a gente tem essa questão de se culpar pelo ócio, né? Então, quando você me contou isso daí, eu achei incrível. Verdade. O site que é um site que te leva a uma maior clareza do conceito de liberdade na vida, né? Então, eu queria, já que você trouxe isso para o final, eu queria saber, hoje, o que representa a liberdade pra você? É uma super pergunta. Porque as pessoas, quando eu encontro, as pessoas, elas falam da liberdade que eu tô vivendo, né? Então, é uma coisa que inspira muito, que mexe muito com as pessoas. Mas, a liberdade de poder, de novo, de chegar nesse lugar em que eu sinto, ah, eu quero ir para São Pedro de Atacama hoje. E assumir essa escolha de ir que eu possa fazer isso. Eu não tenho que pensar em muitas consequências. Ou eu abandono algumas dessas consequências. Pra mim, é uma liberdade incrível. A liberdade de eu poder ir onde eu quero, quando eu quero. E tá aberta pra... Não tem que ter muito controle, não tem que ter muita segurança. pra mim, é uma liberdade incrível. E eu queria entender, então, uma das questões que são mais difíceis, que é mais difícil, é a questão da liberdade do julgamento dos outros. Que quando você toma uma decisão de fazer um ano sabático, como você tomou, de sair de uma grande empresa, onde todos julgam nossa, que sucesso, que incrível. Onde você tinha um cargo de liderança bem importante, numa divisão que tava bombando. Tava todos os códigozinhos da sociedade dizendo uau, que vida da Thalita, cara. Tudo perfeito. Que diabo é isso que ela tá querendo fazer um sabático? Porque tem muita gente que o julgamento vem do sabático, é, deu burnout, porra, não aguenta mais, é uma pessoa fraca, não aguenta a pressão no trabalho. Tem um lado, infelizmente, de pessoas que acabam julgando dessa forma, né? Então, como que foi essa, você lidar com o julgamento dos outros e o auto-julgamento, porque às vezes esse é o mais perigoso, né, e mais forte para todos, em relação a esse período de transição aí, onde você tava muito bem aos olhos da sociedade e foi fazer algo que as pessoas acabam julgando por desconhecimento, né? Como é que foi lidar com isso? Foram três experiências, vou começar pela, pela parte da, do julgamento da minha família, o problema da minha família era se, é, eu ia ter emprego, né, na volta. Então, você tem certeza que, né, como que você vai se sustentar, você tem certeza que isso vai acontecer a parte do seguro-saúde, etc. E daí, a parte mais difícil pra mim foi o meu julgamento, porque justamente, como você falou, tava num movimento, assim, de muito, de crescimento, de valorização, de reconhecimento, de coisas muito legais. Então, o meu julgamento de, caraca, se eu parar agora, será que eu paro o fluxo? Será que, é, vou me, me distanciar e eu vou, é, perder na carreira, etc. E isso foi uma ideia muito legal que mudou pra mim, que é a mudança de foco. Então, eu mudei o foco total do que eu tinha antes, que era de uma carreira ou de, né, de você ir mudando de cargo, etc. Pra um foco de o que é que, o que é que, com o que eu sei fazer, que impacto positivo eu posso ter no, no, no meu ambiente. E a partir daí, ampliou muito, muito as minhas ideias do que eu poderia fazer quando eu voltasse a trabalhar. então, isso me deu, de novo, uma liberdade muito grande, né? E a terceira coisa do julgamento dos outros aconteceu um negócio muito interessante, que é, pra maior parte das pessoas com quem eu falava isso, ele, todo mundo, todo mundo era muito positivo, super feliz, etc. E chegou um momento que eu falei, gente, alguém me fala alguma coisa negativa, porque eu preciso conseguir pensar os contras também nisso. E ninguém conseguia me trazer algo negativo. então, foi muito interessante que acho que o julgamento mais pesado era meu mesmo interno, disso, de ter que abandonar um pouco essa ideia do que eu achava que era carreira, né? E ao contrário, ao soltar isso, ao soltar essa ideia, eu deixei as coisas se fluírem muito mais e o que eu vejo hoje de oportunidade, de trabalho, e nem é de carreira, de trabalho agora, são muito mais amplas do que eu via antes, com certeza. Cara, isso é muito foda, é um puto insight porque mostra como a gente é condicionado a ter uma visão mais alienada, né? No sentido de carreira, você galgar carreiras e salários e escopo de trabalho sem nem mesmo pensar no senso de propósito, no senso de missão, arte, enfim, tem todas aquelas palavras aí para dizer a mesma coisa, né? Mas basicamente, quando você passa a entender melhor esse senso de propósito, fica muito mais fácil de você entender que os trabalhos são apenas formatos de você expressar esse propósito, esse impacto positivo, essa contribuição. E aí, se é numa multinacional, se é numa startup, se é no social business, se é empreendendo, se é dando consultoria, se é como freelancer, aí os formatos são infinitos, uma vez que você tem a clareza do impacto positivo da contribuição que você quer gerar, né? Então, só isso daí, o sabático, já te trazendo isso, é, meu irmão, ganha um absurdo para a vida, né? Totalmente, totalmente. Vamos falar um pouquinho de rotinas aí, como que eu adorei o sinal, o nome que você deu, né? Para compartilhar um pouquinho das suas diferenças, você criou, né, um Instagram, 365 dias de sábado, né? Corrige-se, depois fala direitinho, nome de sábado, exato, exato. Então, fala um pouquinho como que é a sua rotina semanal, assim, se é que existe alguns rituais ou rotinas que você tem e qual o comportamento que você desenvolveu aí nesses últimos sete meses que você tem mais rápido? Legal, é verdade, então, o conceito para mim é um sabático, então, são 365 dias de sábado, ou seja, todo dia é sábado. E sábado é o quê? É um dia que você não tem necessariamente que trabalhar, tem muita coisa para fazer, a cidade está agitada, tem eventos, tem programas, etc. Não é um dia de descanso tipo domingo, nem é um dia no meio da semana, tipo terça-feira, que está bem ali no meio, então, é uma metáfora que eu uso para o que eu estou fazendo, está muito em dinâmica, em movimento, etc. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer que eu não tomava tempo para fazer, era, por exemplo, fazer um pouco de yoga de manhã, escrever também, então, descrever muita coisa do que está passando, fiz uma lista de leituras de coisas que eu queria me dedicar para ler por mais prazer, assim, e uma das rotinas, e é engraçado falar isso, porque não é algo, não é algo muito, que não depende só de mim, mas é me permitir o tempo de conversar com as pessoas, então, permitir o tempo de terminar, fiz uma aula de yoga em El Salvador, de terminar a aula de yoga e de ficar conversando com o professor de yoga, de conversar uma hora, duas horas e se deixar esse tempo, de conversar com o tiozinho que vende o pão na rua, entender de onde que ele vem, como que ele vem, etc., então, acho que a minha rotina, ela é justamente o contrário, é me permitir um outro ritmo, é um ritmo muito mais consciente, mais devagar, mais conectado, e me permitir muito mais tempo do que se eu tivesse que fazer muitas coisas, assim, eu estou fazendo um curso também, então, tem muita leitura, tem muitas coisas que eu tenho, que eu vou lendo, que eu vou experimentando, o que eu vou fazendo, e viver, eu perdi a noção do que que é dia de semana, do que que é mês, de onde eu estou, é, é. Excelente, excelente. Isso é engraçado que volta e meia está isso, principalmente quando a gente está viajando e está sem a rotina de amigos e familiares ao redor, né, volta e meia, ela, que dia é hoje? Dia é terça, né, eu falo, não, dia é sábado, tipo assim, fica completamente, né, avoada em relação, porque acaba que não diferencia muito fim de semana de semana, né, acaba produzindo também, trabalhando fim de semana sem problema e indo para a praia no meio da semana, então, essa liberdade, ela realmente é muito gostosa e quando você consegue tirar os condicionamentos que você tem, né, da segunda, sexta, aquela questão de você investir, investir cinco dias na semana e só recuperar dois, aí você consegue reequilibrar um pouco essa equação que a gente nem percebe que a gente faz o pior investimento de todos com a nossa vida, com o nosso tempo, né, de investir sempre para tirar dois. É verdade. Então, isso muda muito essa questão de percepção e consciência aí de tempo, às vezes, né, muito legal. E agora, pensando aí em pessoas que estão pensando em fazer um sabático ou estão num momento aí de bastante questionamento na carreira, o que você diria aí como bom conselho para alguém que estava numa situação parecida com a sua? É uma carreira legal, uma empresa, vendo o sentido do que fazia, mas sentindo que tinha algo a mais ali que o sabático poderia ser uma bela experiência não só de vida, mas também gerar frutos aí no futuro da carreira. Me fala aqui o que você diria como principal conselho. Legal. Tem uma parte que é de se conhecer, saber, uma primeira parte de autoconhecimento, saber um pouquinho como que você funciona, como que você toma suas decisões. Você é alguém que consegue arriscar bastante e ter essas rupturas ou você é alguém que você precisa ter mais certeza e precisa ter as coisas mais controladas. Os dois tipos de pessoas conseguem sair num sabático e conseguem fazer as coisas, conseguem tirar esse tempo. Se você é esse segundo tipo, que acho que sou mais como eu, que gosta de ter as coisas um pouco mais estruturadas e saber um pouco mais, então eu queria garantir, por exemplo, que eu tinha um pouco de espaço terminado ou de tempo de espaço terminado sabático para conseguir me reinserir no mercado. Então eu separei um envelope de dinheiro de seis meses para conseguir me manter quando eu terminasse o sabático se por acaso eu tivesse que continuar procurando emprego. Então isso me deu uma segurança total. Então se você é alguém que precisa disso, tem algumas coisas que você pode fazer para se planejar nesse sentido que vai te dando essa segurança. A segunda coisa é se deixa sonhar. Então qual que é o sonho? Qual que é a realização, a vivência que você quer ter? Porque para mim a primeira parte foi muito difícil é decidir onde no mundo eu queria ir. Porque quando eu abri o mundo e falei, gente, tem tanta coisa para conhecer, como que eu vou escolher ir para um lugar e não para outro? Então isso me trouxe muita ansiedade de início até eu chegar e entrar e falei, não, meu sonho é estar no lugar onde eu consiga conversar com as pessoas. Então falar a língua do lugar para mim é muito importante. Então eu falava espanhol, tem algo que eu quero fazer ali. É uma segunda dica. A terceira dica é que existem muitas, muitas maneiras de viajar, gastando muito dinheiro, gastando pouco dinheiro, gastando dinheiro mediano. Então, na verdade, você pode viajar fazendo voluntariado, ou seja, você tem as suas casas garantidas no lugar e você trabalha fazendo isso. Ou você pode viajar ficando em hotel, ficando mais lúdia. Então para mim são essas três coisas, mais ou menos, né? Muito bom. Top. Excelentes conselhos. E qual o mau conselho que as pessoas dão em relação a uma transição dessa que a galera deveria ignorar? É uma excelente pergunta. O mau conselho. Ah, que você precisa se preparar para todas as licitações do ano, levar a blusa tal, sapato tal, creme tal, não sei o que tal. Minha mãe ajudou a fazer a minha mala e no início ela, com muito carinho, Porque é a mãe, mas com muito carinho ela queria que eu estivesse mais planejado, se mais preparada possível, levando tudo. E realmente fiquei carregando uma mala super pesada durante muito tempo. Então, não sigam esse conselho, com certeza. e o mau conselho é também você precisa ter alguma coisa para fazer, não necessariamente, isso é algo que eu aprendi. Deixar as coisas fluírem, seguir o que você está sentindo, voltar para algo mais de essência, assim, e não ter tudo planejado, tudo certinho, ou ter que ter alguma atividade, também é algo novo que eu aprendi. Então, é uma não dica que eu daria. deixa fluir a dica ao invés de ter algo para fazer, para ocupar seu tempo. Excelente, muito bom. E nessas conversas, andanças, aprendizados, contatos culturais, como que você está refinando a sua visão de real riqueza? Como que você definiria hoje como a verdadeira riqueza na vida? Olha, é muito legal, porque é uma experiência de entrar em contato com a suficiência. com aquilo que é suficiente para mim, que não é ter muito, nem ter pouco, é aquilo que me serve nesse momento. Tanto em termos de dinheiro, como eu lido com dinheiro, li um livro muito legal chamado A Alma do Dinheiro, que me ajuda muito nisso, muito, muito legal. E segundo, a parte de riqueza para mim é conseguir ter mais relacionamentos significativos, é conseguir conhecer mais pessoas com quem eu consigo passar tempo, é até o fato de eu viajar, de me conectar muito mais com a minha família em casa, de eu ver as coisas numa outra perspectiva, né? Então, a riqueza para mim é a transformação que eu mesma tenho passado e é entrar em contato com aquilo que é suficiente. e isso tem até a ver com o que para mim era antes, nossa, eu preciso ir para todos esses lugares porque eu preciso ter tudo, eu preciso experimentar tudo. Então, entrar em contato com a suficiência ou experimentar essa parte de riqueza também é, não, a experiência é aquilo que eu preciso, nem todos os lugares, nem poucos lugares, mas aquilo que deixando o fluir vai entrando no meu caminho, isso para mim é o que é rico, é o que me transforma, é o que acaba me impactando mais. Excelente, que é 100% alinhado com a filosofia e o estilo de vida minimalista, essencialista, que é focar naquilo que importa, naquilo que tem uma razão de existir na sua vida, no essencial, no suficiente, porque os excessos às vezes nos cegam para aquilo que realmente importa na vida, que são os relacionamentos, que é a saúde, que é contribuição, que é crescimento, que é conseguir gerar valor para o outro, então, isso com certeza está sendo uma escola muito legal. E agora, vamos indo para a parte final, estou curioso para saber perrengue, o que aconteceu aí de perrengue bizarro que vale a pena compartilhar, que agora você dá risada, mas que na hora talvez não tenha sido tão engraçado, e os principais desafios aí que você está tendo, porque como tudo na vida não é só beleza, né? Então, contem uma história boa e esses seus aprendizados desafios. Para mim, o principal desafio é essa história de não ter uma cama, assim, não ter um lugar que seja 100% confortável, ter a minha casa, então isso por um lado me abriu para uma situação, assim, me abriu para outras possibilidades que eu me sinto muito mais confortável e mais facilmente em outros lugares, né? Acho que o principal terreno que eu passei é de aprender a viajar sozinha, então estou viajando sozinha também, que é um aspecto muito importante da viagem, e eu comecei por Cuba, um lugar que não tem internet, eu tenho internet super pouco, eu não tenho muita conectividade, então o primeiro lugar eu ainda estava desesperada de aprender a viajar sozinha e daí, chegando lá, não tinha conexão, eu não tinha como mandar o WhatsApp para os amigos, nem nada, eu não sabia para onde ir e comecei a ficar desesperada, e daí eu acabei cruzando com uma amiga minha brasileira que estava viajando também num sabático com o marido dela por Cuba e ao mesmo momento em Cuba, e eles já estavam viajando fazendo 12 meses, então agarrei neles e falei, eu vou viajar com vocês, eu não quero saber, e a gente começou a viajar junto, e eles me contam depois que eles já faziam 5 meses que eles haviam decidido se divorciar, mas eles seguiam viajando juntos, então eu acabei me vendo viajando com um casal que estava brigando o tempo todo, caramba, mas o que eu aprendi com isso, né, o que eu aprendi com isso, aprendi muito rapidamente já nas primeiras semanas, foi, cara, não, é muito melhor eu estar sozinha, sabe, é muito melhor eu estar aberta para novas experiências, para novas pessoas, do que ter que viajar com alguém porque eu sinto medo, ou porque eu não quero estar sozinha, então esse foi um dos principais perrengues e depois como eu resolvi isso, eu estava também no Guatemala e estava viajando de barco e ia ficar num hotel numa cidadinha, assim, na beira do rio e eu ia, tinha que tirar dinheiro na próxima, na cidadinha antes de chegar no hotel, quando eu chego na cidade eu não consigo tirar dinheiro e já tinha reserva nesse hotel, daí eu ligo para ele e falo, olha, tem uma reserva com vocês, mas eu não tenho dinheiro, assim, eu não consegui tirar dinheiro, então eu não sei, eu acho que eu vou ter que voltar, daí o hotelzinho falou, não, pode vir, pode vir aqui, você vem aqui, né, compra, fica aqui de boa, come, compra tudo, depois no final, alguém do hotel vai com você no barco para outra cidade, você tira dinheiro, dá para ele e volta, então eu fiquei no crédito, nesse hotelzinho na beira do rio no Guatemala quase uma semana, assim, então, de aprender sobre confiança, de aprender sobre outra maneira de se relacionar até nessas relações comerciais, assim, de hotel, né, mas o que eu realmente sinto falta é da minha cama, com certeza é um negócio que eu sinto muito falta, é, o confortozinho da cama realmente pode fazer uma diferença boa, acho que já deve ter dormido em lugares aí sem colchão, sem banho frio, né, sem água, sem energia elétrica, com escorpião, pode crer, cara, excelente, Thalic, eu podia ficar aqui porque eu amo bater papo com você, aprender com suas histórias, filosofar, mas acho que já foi aí um belo compartilhamento de experiência, de sabedoria, de transformação, como que tem sido esse impacto na sua vida, então, queria te agradecer e também te perguntar se tivesse que botar uma frase inspiradora lá na lua pra todo mundo todos os dias aí olharem e conseguirem, né, se questionar e falar, puta, pode crer, qual seria essa frase aí? Pra mim, tem a ver com coragem, que é agir com o coração, então, avançar, seguir na vida, seguindo o coração, né, e agir com esse coração, com essa essência, então, é assim que eu tenho experimentado viver esses últimos tempos. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora fala como que a galera pode seguir suas experiências aí, pra saber mais sobre Thalita Falcana e suas vivências do mundo, onde que a galera pode te encontrar. Legal. Então, eu tenho um Instagram que chama 365 dias de sábado, onde eu coloco minhas reflexões, os lugares que eu tô indo, o que eu tô fazendo, e vai ser muito legal, quem quiser acompanhar, eu tô por lá. Excelente, top. Então, Thalita, vamos nos falando aí, quero saber de todas essas novas experiências, que ainda faltam alguns meses aí, pela América Latina, agora você tá no Chile, né? Eu tô no Chile pra entrar na Bolívia, então amanhã eu faço a viagem do salário de uni, e sigo viajando na Bolívia até 2019. Top. Então, obrigado por ter arranjado o cantinho aí, no meio da loucura, com wi-fi, pra fazer esse bate-papo gostoso, mas ó, muito obrigado, valeu, e até a próxima. Obrigada, obrigada a você, você sabe que você é uma inspiração pra mim, agradeço muito. Obrigado, beijo. Beijo, tchau, tchau. E aí, curtiu essa conversa com a Thalita? Muito bom, né? A Thalita está vivendo uma transformação de vida muito grande, onde a viagem, o autoconhecimento aí, tem um papel muito forte. Então, se você pensa em fazer um ano sabático, eu acho que aqui é mais uma experiência que comprova o valor que isso pode ter, não só pra sua carreira, mas pra sua vida como um todo. Espero que você tenha curtido as dicas práticas e as filosofadas que a gente deu aí, junto da Thalita, sobre todos esses conceitos, de maneira que você possa, talvez, reinventar a sua carreira, o seu estilo de vida, pra viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Então, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com várias outras pessoas, porque assim, elas vão entendendo que há outros formatos aí para se criar uma carreira e se autoconhecer. E se você curte outras histórias como essa, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito com outros lifehackers, como a Thalita, que vem se reinventando e traçando um caminho aí diferente do que nossos pais, a escola ou as instituições aí, organizações que a gente trabalha, nos diz como certo e errado. Então, eu tenho certeza que você pode seguir um caminho desse também. Beleza? até a próxima edição. Tchau!